Vamos aproveitar para agradecer a todos os presentes, agradeço aos nossos amigos, aos pais, familiares, a nossa querida Márcia, que vem com a gente, a Jorge, com essa força da família, com seus amigos. Assim, terminamos esse momento e uma boa beija a Deus e a Deus. Márcia, que vem com a gente. 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 Márcia, que vem com a gente.